Pode ir jogando ela no poleiro que ela vai voltando, entendeu? Ela tem que dar várias viagens. Atena, o nome dela. Atena. Aqui estamos com a Atena. Primeira experiência minha com o passado desse carnívoro da família falconiformes. Falconiformes. Falcos Parvérios. Falcão Kiri-Kiri. Popular. Tem mais caro? Tem, aqui. Aqui. Ótimo. Tchau. Tchau. Tchau.